Tem live no console e que não tem como configurar a live quando você inicia ela, véi. Salve. Só entrar no meu, onde aparece o meu canal e apertar pra seguir, ué? Que merda, eu consegui bugar aqui, véi. Bora pra ele, vamos. Não dá não, não dá não. Bora cair aqui então. Uh, carai. Ok. Vai querer cair aqui então, Pedro? Vai querer cair aqui então, Pedro? Vai querer cair aqui também. Não é dois, 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 não é dois. Atenha tá duro, Pedro. Atenha tá duro. Descerento. Olha atrás de onde? Só uma, boy. Muito low, muito low aqui comigo Eu não tenho material 20 no shield Tameado, tameado Tameado, tameado Caraca velho Tameado, tameado Tameado É Eu tô com 5 espectadores na Twitch, velho É louco Não, não, não É pra você, João Tameado, tameado O Lopes mandou um cachorro Por mim não aparece? Mandou um cachorro Ah, apareceu Para a missão E aí 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 Perceber ou som Beleza, cara Beleza Pô, era bom a gente ir criativo um pouco, né? Era bom a gente ir criativo um pouco Eu não tenho que fazer essa tarefa que os senhores passaram hoje Né, Pedro? Eu tenho que fazer essa tarefa que os senhores passaram hoje Eu não tenho sala essa semana, João Eu sei, o Pedro falou Falou Uma icônica aqui no lobby, parca Eu também tenho Vai cair aonde? Ah, mas você ia ter que colocar um cartão de crédito pro lado do mesmo jeito? Nossa Ô, a maquininha passa débito ou crédito, Pedro? Ô, Pedro O, a maquininha passa débito ou crédito? Oi Ô, aí a mãe do Pedro vai lá e começa... Ô Aí a mãe do Pedro vai lá e acessa minha live lá Aí fala Ô, rapaz, não tá falando palavra não, hein? Vai se ferrar agora Ô, eu tô fumadeira e fui tijolo Eu tô fumadeira e fui tijolo Mentira Nossa, que cagada Tem uma arma aqui tão boa Ah, eu morri, tem cara comigo Eu vi, tá aqui do meu lado, tá aqui do meu lado Pode matar, pode matar Rasguei um, rasguei um, rasguei um Tá comigo, tá comigo, tá comigo Ô, eu morri Ô, tem um noobinho comigo, tem um noobinho Ô, não tinha vida, mano Tem ideia, tem que dançar que eu danço com o cara aqui, ó É, ele que tinha que dar pressa, vai Ele não tem ADS Ele não tem, por causa que ele falou bem assim Eu não tenho, porque eu sei que meu irmão ia ficar dando presente pros outros Mas é verdade, cara É, duvido Ô, quero essa menina aí Eu tô comendo banana aqui Ô, essa loja tá presa de banana Não dá Ô, tô lagado, velho Ô, nem queria mesmo Acabei de achar uma escara aqui, velho Ô, o PS4 deles tão velho que é Nem carrega os gráficos direito Ah, nem queria, acabei de achar um kit aqui mesmo Ô, alguém pegou aquela menina lá Acho que eu não vou levar não Tá no barco? Tá no barco Eu acho que eu curo a cura Também onde você tá? Aqui, voando aqui comigo Vai restar, vai restar, vai restar, vai restar Vai restar na van Consegue trazer? Não, tem outro ali Tá ele e um do, ele e um do, ele e um do Ah, já restou o cara lá Falei Toma Resta, pode restar, pode restar, pode restar O cara tá debaixo O cara tá debaixo Tô peidando muito, tô peidando muito Ah, mano Porra, porra, porra Ai, eu tô só assim, mano Caminhado Porra, matei O cara tava um tiro Puto, ô, meu Deus, velho O tiro que o cara... Ah, não falam nada, velho Puta que o pariu, mano O que foi, cara? Pois é, claro, ele tava miado O cara tava full Tava full? Tava mó miado O que o Pedro morreu Tava mó miado Cara, só tava a hora de morrer Matou por 92 na cara e ficou frio, né? É, também ele se curou? Eu matei o... Outro ganhou É, o bom que ele não perde de ponto, não é? Ele já perde 40 E, pode entrar no ônibus Claro, o motorista do ônibus é vagabundo Tja, pode entrar no ônibus Ahu, é, não complexo Tja, a casada O a vôde, eu estava comiçando Ah, vôde, eu estava comiçando Tja, a casada E, a casada Tja, a casada Tja, a casada O Pedro, me dá o skin do Batman. Os caras que tentaram invadiaram as 51? Não. Foram presos. Pedro, vamos cantar muito com a quadrada lá com os meus. Vai. Me dá a cabeça da defesa. Me dá uma babada. Me dá uma babada. Me dá uma babada. É a hora da graça. Vai, vai, vai. Não. Bora aqui. Aqui, ó. Coitado. Sai dentro, filho. Não tô pegando a mão, não. Ô, tá caindo o cara pra cara aí. Tá caindo o cara pra cara aqui, velho. Tô frito. Morri. Ô, só tenho pistola, velho. Não, pode pegar. Tô... Não, pode pegar. Tô... Vai no root, vai no root. Confia, vai no root. Eu só tenho pistola, mas não é... Vai no root. Relaxa. Vai feder. Vai, vai no root. Vai no root, vai no root. Ei, não, não, não. Não, não, não. Pera aí. Vai no root. Vai no root, vai no root. Vai no root. Tá muito low, tá muito low. Tá muito low. Desse jeito não dá, mano Olha a carro que o cara me dá, velho Porra A carro bosta que o cara me dá Foi? Se arrombado Vamos, vamos Ô, o Pedro desligou Por causa que foi fazer alguma coisa Aí, ó, foi da bunda Foi na esquina comprar pão? Ô Ô Ele pegou É criativo Ô, o Pedro, pode pegar meu celular aqui, vai lá no quarto Eu vou ver quantas horas eu tenho online no... No ioutube Ô, Matheus, você acredita que eu tenho que conseguir fazer 4 mil horas de... Por exemplo, de vídeo 4 mil horas de exibição E mil instintos durante 12 meses Não, no ioutube Não, no ioutube Eu tenho que conseguir mais de 4 mil inscri... É, eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer... 4 mil horas de live... De coisa Não carregou aqui Não carregou aqui essa bosta É um termo pra mim poder começar a ganhar dinheiro Sacou? Se eu tiver mil inscritos no YouTube... Eu tenho 34 inscri... Não, 37 Falei errado Boa Boa Eu tô com 38 Não, na verdade eu tô com 38 já Ô, o Pedro já começou a dar os tiros, velho Ô, bora fazer dúvida Eu e você contra o Pedro Não, ele tirou ele É, né É, eu vou caixa É, vou matar você Vali ele, tá aqui comigo O que é que entra naquilo? Tá meado Não, foi ele, foi ele Oh, derruba esse cara Ô, é que sou eu, tá? Ele tá no raio, tá? Tá miado, tá miado Ih, desci tudo Ele tá low Eu tô motivado Eu vou lá pegar o Tabarri Fui, mas já tô voltando Ele desceu tudo Macei Ô, Pedro Tá muito burro, né, cara? Ô, Matheus, posa no escopinho E tu, posa no escopinho Dá um no escopinho nele Dois HHS Uh, filé da mãe Deu sorte Deu sorte Cobre a minha história Já ganhou Vagabundo Roubando, roubou minha fila Com isso Pedro Tirou Boa, cadê aqui, mano? Na moral Para a minha insilação Vagabundo O que é que é que é que é que é que é? Tchau, végado, a minha fila Certo É? O que é que é que é que é? A minha fila O que é que é que é que é que é? Tchau, tchau, tchau Eu não consegui recarregar, mano. Tô levando duas barretas também, cara. Vai dar minha kill, sou deszarendo. So easy. Mentira. Tô levando duas barretas. Tô levando duas barretas. Eu não veo agora. Vem, dire sobre nós! O que é isso? 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 Tira O que é isso? 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 Caralho O que é isso? O que é isso? Caralho, mano O cara não morre, só da HS Dá 53 de dano Ah, mano, HS dá 21 de dano, véi Você é louco, mano HS dá 21 de dano Ah, mano Acabou a bola Quando a gente é gênero, a gente é gênero, né? Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah 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 tô com 17 pedro tô com Não me engano. Não me engano, não me não me engano. Fui, Grilas! Mano, eu vou matar as minas. Não, não me engano... Vamos lá. 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 Ele meteu. Vamos lá. 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 Eu vou baixar a mão e crê Isso é muito ruim, só eu tô vivo Mentira que você matou ninguém Mentira que você matou ninguém Eu não matou ninguém Pedro, que pena que eu te ressar Pedro Que pena, eu não vou te ressar Vou ressar meu amigo Matheus O Pedro não compensa salvar ele Oh, o Pedro nem vou salvar Mas é mesmo? Engraçado Nossa, muito ruim E aí E aí Eita Não deu, foi mal, foi mal, não deu, não deu Tentei, mas não deu Foi mal, não deu, tentei, mas não deu Pedro, é pra você aprender a não dividir os loot, entendeu? Vai cholar, bebê? D E a garrafa do dragão Deu mal do dragão Ah, tem que marcar um barulho O Filipe, quer aprender essa aula? Me dá a foice no Matheus 現在先把補充持過2倍 包丟掉 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 Se eu conseguir chegar aí, eu caí no posto. Morreu. Oh, menos Pedro, calma, menos, menos, vou tentar pegar aqui o cartão, menos, calma. Vem aqui pro dinossauro, vem aqui pro dinossauro. Pô, tem um cara aqui do meu lado. Eu não consegui cair lá, Bull. Tem alguma coisa contra? É, eu pulei atrasado e tal, eu sou em Bull. É, eu pulei atrasado e tal, eu pulei atrasado. Não, você não bateu ele. Hum, eu deitei ele. Oh, o Matheus disse que vai me dar a filifadora, velho. Oh, valeu, Matheus. Não, não, não disse nada. Escreva through or false. O cara tem o seu filho aqui. É o doido, peraí. É o doido? É o doido? É o doido? É o doido. 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 Through or false. É o doido. Perdao,ā uno pau. Vamos jogar séries da mil undos ganas numa partida, velho. Só jogar a equipe blusa, Vai ter que ter isso de padrão alguma, mano. Ah é? verdade eu completei no arena eu completei no arena esse bagulho e completei na arena b**** 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 A gente tem que parar aqui... Fala... 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 Coitado... Estou aqui não... Fala... Cala a boca... Ah, acho que tem uma barra aqui que nem vou te dar também... Ah, duvido... Ô Pedro... Fala... Ah, eu não... Não, não vou dividir com você... Fala... Aqui, Matheus... Tem que marcar o baú agora, né? Tem que marcar o baú, né? Tem que marcar o baú, né? Tem que marcar o baú... Eu tô usando a barra aqui, amiga... Tem que marcar o baú... Ô, que é que eu ia levar isso daqui? Tem que marcar o baú... Tem que marcar o baú... Tem que marcar o baú... Tem que marcar o baú Tem que marcar o baú... Tem que me marcar o baú... Ah, morri! Aqui, foram os carentes? Manda ele morrer! O cara é chato! O cara não cala a boca, mano! Fica quieto, Felipe! De noite, é bem melhor! Ele só... Ele só... Ele só tem que ser prestígio pra mim? Então tem que ser prestígio, só falta do... De diferente de desconto, só falta um. Tá pronto, a gente faz sua questão depois. Manda ele joga arena? Ele não é um Deus que fala, mas... Ele não é um Deus que fala, mas... Ele não é um Deus que fala... Cala a boca, time! Cala a boca! 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 Olha só! Cala a boca! Cala a boca! vocês vão querer jogar ou não ah vamos jogar personalizada na moral ah velho então falou pra vocês vou jogar personalizado não beleza falou falou cala a boca de uma personalizada rapaziada o 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 tchau